Voila, estou aqui com o Dani, a gente veio aqui nessa catedral, mas parece que ela está fechada, tem um negócio ali, tem essa rua aqui que é muito bonita, uma ruela peatonal, muito bonito mesmo, a flor está ali olhando umas lojas, oi tudo bem, vou falar uma coisa com amor, agora que é segredo, então ele vai ter que desligar, tá bom, então vou ter que desligar, eu devo estar toda descabelada, o que eu tenho a dizer, é hoje, acho que a gente vai na nossa primeira festa aqui em Clermont, e a flor está com um telefone novo dela, deixa eu mostrar para o seu pai da flor, olha pai da flor, o negócio parece uma janela para o infinito, bem grande, grande, é um mini tablet, é bom, cê é très bien, cê é très bien, cê é très bien, como é que é o método de francês? Capitão da Sine, cê é o método de francês, de Capitão da Sine, Capitão da Sine, todo mundo vai parler francês matinão, todo mundo vai parler francês, onde vai? On va conjuguê, le verbe parler matinão, todo mundo é ensemble, j'opale, tu parli, ele parli, parlo, parler, ele parli. E quanto é aquela cena do que ele expulsa o cara, sabe? Ele pega o cara assim, põe aí, pô, método de francês, põe aí no YouTube. Não, mas eu sei que vai bombar no YouTube agora com seu método, tem outros métodos? Pela metode do Capitão da Sine. Tem outros métodos? Esse é o melhor? Esse é o melhor. Posso filmar cê cozinhando? O que que cê vai fazer? Pode. Tu vai cê vai fazer esse vídeo ou YouTube ou ou não? Parler matinão, em francês, s'il vous plaê? Oui, cê vai. Ce que eu vou fazer matinão, cê é um très connu nourriture de la França, s'appelle Mechido. Mechido, cê é muito bom para a saúde. D'abord, vous mettez beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre dans la casserole. Vous mettez beaucoup de beurre. Après, il faut faire attention parce qu'il va l'oeuf. L'oeuf, il va dans la casserole, mais sans la casque, sans la peau. La peau de l'oeuf est dure, est dure, dure. Cê é dure. Dans la métode de Capitaine Naissance, il faut parler dure. La peau de l'oeuf est dure. Il faut faire très attention à ça. Très attention. Ok, então, peraí. Cinco minutos depois... Et maintenant, avec vous, le méchidon c'est terminé. Vous voyez la nourriture d'hier, qui est passé la nuit dans le frigo, n'est pas encore pourri. Donc, mélangez avec de l'oeuf, frites... Et après, c'est fini. Voilà. L'apparence est très bonne. Vous pouvez manger très bien ça. C'est bien pour la santé. De l'oeuf a de la proteine. C'est très bon pour les osses. Et pour la chair du corps aussi. Pour la santé en général. Vous comprenez, vous saisissez très bien. Est-ce que vous saisissez? Vous mettez les méchidons dans le plat. Et après, vous mangez tranquillement, comme vous voulez. Si vous voulez manger à la plage, si vous voulez manger dans la salle à manger, ou dans la cuisine, ou même dans l'OVC dans la salle à manger. C'est comme vous voulez. Merci, Eva. Au revoir. Ah, bravo. Très bien. Le Mais là, il ne va pas encore avoir. Necez pas. Bien, American. Ça fait une promesse ridicule parce que j'ai trouvé un boulot. Ça fait une promesse ridicule et ils vont prendre la sécurité. Deixa eu ver como é que você dança, porque eu não sei. Ah, tem que sacudir a bundinha aí, vai. Como é que é? Como é que é? Nome dá? Deixa eu ver, porque eu também não lembro. Eu não sei, velho. Vai lá, vai lá. Vem, você levanta e sacode. Olha lá, ele dá ovo lá. Liga na caixinha aí, velho. Não funcionou na caixa. É muito ruim, velho. Não tem rima, não tem ritmo, não tem tom, não tem nada. Não tem nada a ver se é crel, velho. É crel, crel é crel. Ah, você vai lá e dá um crel. Minha mão. Tá, ui, já me tremei. Foi de mim. O crel tá na França, que merda, velho. Por isso que eu não vou gostar, velho. Não, cara. Não, cara. Não me tremei essa frase. Levanta aí, hein, rapaz. Vai ficar pra ponta, deixa eu ver aqui, ô Dança. Eu tenho que ensaiar, porra, amor. Tem que fazer uma coisa bem feita. É, vamo... Bom, eu registrei você falando isso. Olha...